Após já estar quase acertado com a diretoria do Goiás para 2022, o zagueiro Caetano recebe uma excelente proposta da equipe do Vasco da Gama. No vídeo de hoje irei trazer aqui informações a respeito do zagueirão que pertence ao Corinthians. Será que ele irá chegar no Goiás para compor o elenco da Série A ou a equipe Esmeraldina pode acabar tomando um chapéu do Vasco da Gama mesmo estando na Série B? Além disso, no vídeo de hoje irei falar sobre o Meia Tales que deverá ser emprestado novamente à Ponte Preta. Até quando vai o seu contrato com o Verdão? Será que merecia mais chance também nessa disputa do Campeonato Goiano? E para finalizar os assuntos que irei abordar no vídeo de hoje, também irei falar aqui a respeito do zagueiro Eder, jogador que pertence ao Atlético Goianiense. Não irá renovar o seu contrato, fica livre no mercado após ter feito uma excelente campanha com a equipe aqui de Goiânia na Série A de 2021. Será que poderia ser uma boa opção também para o Verdão? Esses eram os principais assuntos do vídeo de hoje. Antes de começarmos eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever no nosso canal, ativar as notificações todos os dias trazendo pelo menos dois conteúdos novos falando sobre o maior do Centro-Oeste aqui no Goiás. Irei começar o vídeo de hoje falando a respeito do zagueirão Caetano, jogador que fez uma excelente campanha com a equipe do CRB na última Série B. Acabou que não conseguiu seu acesso, mas foi um atleta fundamental na campanha do time lá de Alagoas. Ele que é bem jovem, tem só 22 anos de idade, fez 34 partidas na Série B e marcou um gol. Pertence ao Corinthians, seu contrato com o CRB só estava por empréstimo até o final da segunda divisão nacional, então retornou para o Corinthians em 2022. Entretanto a diretoria do Timão quer repassar o jogador novamente, inclusive já o presidente do CRB quando falou que não poderia contar mais com o Caetano, já havia afirmado que os valores para contar com o jogador em 2022 seriam muito mais altos e que inclusive ele já estava acertado com o time da Série A. Essa equipe possivelmente sendo o Goiás, que praticamente dois, três dias depois já começou a ser ventilado o seu nome dentro do time Esmeraldino, aí já estava praticamente como certa essa sua vinda aqui para a Goiânia. Entretanto, segundo informações da página Vasco News, lá no Instagram, o Vasco preparou uma oferta muito interessante para contar com dois zagueiros do Corinthians no ano que vem. Tanto o Caetano, que estava emprestado ao CRB, quanto também o Léo Santos, capitão da equipe sub-23 do Corinthians, então poderiam ser possíveis nomes para o Vasco da Gama no ano que vem. Então mesmo o Caetano já está praticamente acertado com o Goiás, outra informação também importante que surgiu no decorrer dessa semana foi noticiada pelo Vasco Notícias, lá ainda no dia 23 de dezembro, o Caetano confirmou que recebeu essa proposta oficial do Vasco da Gama, inclusive que era até mais alto o seu valor, falando do seu salário, é uma proposta ainda mais vantajosa da equipe Cruz Maltina, entretanto já havia revelado esse acerto com o Goiás e que iria jogar a primeira divisão em 2022. Então a gente fica nessa dúvida se ele irá vir realmente, a princípio teve essa proposta também do Vasco da Gama, caso não dê certo as negociações com o Goiás, possivelmente o Caetano irá jogar no Vasco em 2022, até o Edmil Pinheiro na sua entrevista que ele deu nesta terça-feira ainda, nesta semana, ele garantiu lá na rádio Bandeirantes, que já estava bem próximo de contar com o Caetano, entretanto os contratos do Goiás e do Corinthians, ele falou que foi e voltou várias vezes, isso porque o Corinthians pediu uma exigência, o Goiás acabava que não aceitando, enfim, mais negociações sobre os termos menores, assim podemos dizer, do zagueirão Caetano. Então não é 100% que ele ainda está fechado com o Goiás, já está aí no caso apalavrado com a diretoria, tanto também com o Corinthians, o lado do Goiás, o empresário e o próprio jogador. Então existe sim essa enorme chance dele jogar no time esmeralgino, mas realmente tem essa proposta do Vasco, caso dê algum problema com o Goiás e o Corinthians, a chance do Caetano jogar no Vasco em 2022 fica maior. Quero saber sua opinião a respeito do jogador, tem contrato com o Corinthians até o final de 2024, a princípio viria aqui para o time esmeralgino por empréstimo até o final da Série A. Para falar em zagueiro também, o Goiás procurou o Rafael Thierry, jogador que pertence ao esporte, vou deixar aqui o link falando sobre o assunto no final do vídeo também para vocês conferirem quem será o melhor nome para a zaga esmeraldina na disputa da Série A. Outro assunto interessante também do vídeo de hoje envolve o zagueirão Éder, jogador de 26 anos de idade que estava no Atlético Goianiense nas duas últimas temporadas. O que tem a ver o Éder com a equipe do Goiás? O Verdão, como eu disse, está aí no mercado procurando os zagueiros, a tendência é que contrate pelo menos de 3 a 4 nomes para o início da temporada e o Éder quem sabe poderia ser uma opção interessante para o time esmeralgino. Não estou falando que tem proposta oficial nem nada do tipo, apenas que ele deixou o Atlético Goianiense, onde tinha contratado só até agora no início de fevereiro, acabou que juntamente com a diretoria e seus empresários não chegaram em um acordo melhor para o jogador permanecer aqui em Goiânia. Ele tem só 26 anos de idade, existe também essa chance dele pintar no América Mineiro para o ano que vem, muitas fontes já dizeram como certo, mas enfim, a princípio apenas uma proposta oficial, nada garantido até o momento que eu estou gravando esse vídeo, na parte da tarde desta quinta-feira, dia 30 de dezembro. Em 2021, pelo Atlético Goianiense, foram 55 jogos com dois gols marcados, além de uma assistência. Ele é revelado nas categorias de base do Bahia, onde começou sua carreira lá em 2015, foi titular em 2016, onde fez 30 jogos e marcou um gol, continuou para 2017, em 2018 também estava no Grêmio Novo Horizontino, onde fez um paulistão interessante, até chegar no Atlético Paranaense. O jogador jovem teve 13 oportunidades só por lá, foi repassado também para o esporte em 2019, onde jogou a reta final da Série B, até chegar ao Atlético Goianiense para 2020. Eu assisti alguns jogos dele, realmente é um jogador bem interessante, no começo no Atlético eu nem gostava tanto dele assim, mas realmente foi pegando melhor o seu condicionamento físico, enfim, trouxando também com seus companheiros. No ano passado já havia feito um número interessante de jogos, foram 42 partidas, e continuou agora para 2022. Então existe essa proposta aí do América Mineiro, vamos ver essa decorrência aí das suas negociações, enfim, se vai dar certo ou não, mas quem sabe poderia ser um bom nome também, já que a diretoria do Goiás está procurando opções para a sua zaga, por que não contar com o Éder de só 26 anos de idade, um zagueirão realmente bem versátil aqui no futebol goiano, o que você acha a respeito dos jogadores que seriam boas para vestir a camisa esmeraldina na Série A. E para fechar o vídeo de hoje, irei falar sobre o Meia Tales, jogador que estava aqui emprestado a Ponte Preta até o final da Série B, retornou para o time esmeraldino, e segundo informações do jornalista Lucas Rosafa, do Correio Popular lá de Campinas, a tendência é que o jogador acerte novamente um empréstimo para a Ponte Preta até o final de 2022. Isso porque a diretoria do Goiás já falou que não quer contar com o jogador para a próxima temporada, e mesmo ele tendo contrato com o Verdão até o final do ano, vi também com bons olhos a possibilidade de rescindir o seu acordo. Entretanto, a Ponte Preta gostou das atuações que o Tales fez na última temporada, e teve essa tendência realmente de acertar novamente, pagando 100% dos salários do meio campista. Então, o Goiás não terá o jogador para a disputa do Campeonato Goiano, e entretanto não terá que arcar também com o seu salário. Obviamente, tem contrato com o Verdão só até o final de 2022, então caso ele faça uma campanha interessante também, por que não? Com a Ponte Preta na Série B, pode ficar livre no mercado e dificilmente o Goiás conseguirá renovar novamente. Entretanto, eu acho até melhor do que rescindir de vez o seu contrato com o time esmeraldino, melhor emprestar a Ponte Preta também, já vai pagar todo o seu salário. Ele que foi revelado aqui nas categorias de base do Goiás, ainda lá na temporada de 2016 como profissional, teve algumas chances também na Série B. Em 2017 foram mais 10 jogos, em 2018 6 atuações como profissional, inclusive com um gol marcado, se eu não me engano foi contra o Itumbiara. Em 2019 jogou até algumas partidas boas, na Série A foram 16 atuações no total na temporada, com um gol marcado, além de duas assistentes. Ele até jogou bem, se eu não me engano, contra o CSA, até deu um passe também para o gol do Michael, contra o Havaí ele marcou o seu gol, contra o Bahia também fez uma partida interessante, mas já para 2020, onde parecia que ele iria engatar aquela sequência boa com a camisa do Goiás no Campeonato Goiano, acabou que não foi tão bem assim. Sete jogos, um gol, uma assistência, a ter sido emprestado ao Brasil de Pelotas na Série B. Por lá, na equipe do Sul, só fez 5 jogos, e foi novamente emprestado para a Ponte Preta agora em 2021, onde ele jogou 18 vezes, marcou 2 gols e também deu uma assistência, sendo seus gols marcados um na Copa do Brasil e outro também na Série B, onde no Campeonato Brasileiro ele jogou 12 vezes, não conseguiu uma sequência muito grande também como titular, fez apenas 2 jogos como titular pela Ponte Preta durante a disputa da Série B, além de mais 2 partidas como titular também no Campeonato Paulista. Então, jogador que teve poucas chances, até que a diretoria da Ponte Preta gostou assim das suas atuações, pode ser que retorne para a equipe de Campinas para compor o elenco em 2022. Lembrando que o jogador tem 23 anos de idade, tem também o seu contrato com o Goiás até o final do ano. O que você acha a respeito do Meia Tales? Se seria uma boa o Goiás, quem sabe, dar mais oportunidades para o jovem meio campista na disputa do próximo Campeonato Goiano, ou se faz certo na diretoria do Goiás também emprestar o jogador melhor das chances para outros atletas dentro do elenco. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!